Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Júlio César, conhecido como Piva Photograper, do canal do YouTube. Já queria pedir um favor para vocês, galerinha. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações, que é Piva Photograper. Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram e Tumblr. Meu WhatsApp para amizade é o 15998388735. Hoje eu vou ensinar vocês como limpar e guardar a sua lente de câmera fotográfica. Não importa a marca Cianicom, Canon, Seu Oni, Pentax, Fugir Filme. Não importa a marca, nem se ela é moderna ou antiga. Certo? Espera aí que eu vou tirar isso aqui. Você vai pegar, vai retirar os paraçóis. Esse paraçóis serve para você proteger a lente da queda. Pum! Se cair, não quebra o vidro. Espera aí que eu vou tirar com cuidado. Danicom. Canon esse aqui. Agora também vou tirar aqui, que é a 50 milímetros da Canon. Essa aqui é da antigona da... Esqueci, da Hélio. Da Zenith. Essa aqui é da Nikon, que é da 255. Ah, essa aqui é bom que ela rosqueia. Ó, gostei. Agora se rosqueia, pô, ela sai. Também tem para-sol. Para você limpar ela, você vai precisar de um paninho, microfibra. Tem que ser microfibra. Você vai precisar de um gel silicone. Não importa a marca, tem que ser gel silicone. E um álcool. Agora você vai pegar esse gel. Não, primeiro você vai pegar o álcool. Passar um pouquinho só. Tá vendo? Um pouquinho só. Um pouco. Vai molhar um pouquinho, tá vendo? Molhou. Tá vendo? Aí você vai pegar, vai passar na lente, ó. Tá vendo, ó. Vai pegar e passar na lente. Só na lente. Tem que ser microfibra porque os outros paninhos, ela sai fiasco, fiasco. Gruda. Essa não. Ó como ficou a lente, ó. Ficou limpinha, tá vendo? Não tem fungos porque eu guardo. Depois eu vou mostrar a ceia onde eu guardo. Ensinar você também. Aí você vai pegar aqui também, vai fazer isso aqui. Porque o álcool, ele mata o fungos, ela limpa, ele vê germes, quer dizer. Tá vendo, ó. Agora você vai pegar o gel silicone. Passar um pouquinho na mão. Passar, espregar na sua mão. E você vai passar nas partes. Porque ele, ele não deixa a borrachinha ficar dura. Disso aqui, branca. Quando você vê que tá esbranquiçada, limpa, se não dá pra limpar, tem que trocar. Tá vendo? Aí você vai pegar e pô. Cuidado pra não cair aqui drento. Do meio, da, do metal. Não pode, tem que tomar cuidado, passar com cuidado. Dá pra não cair na lente, drento da lente. Vai passar aqui, ó. Um cuidado. Tá vendo? E vai deixar um pouquinho. Assim. Vai fazer em todas as lentes. Eu não vou passar em tudo. Vou passar só em uma. Só pra você ver. Que depois, fora das câmeras, eu vou limpar tudo. Mas é só uma. Mas você pode fazer com todas as câmeras. Vai deixar um pouquinho. Tá? Aí você vai pegar uma microfibra. Que é o pano de microfibra. E você vai esfregar. Além de deixar mais brilhoso, ele protege. Pode passar, quer ver? Olha aí, ó. Você pode passar, hein? Peraí, peraí, peraí. Protege, couro, vinil, borracha, plástico, dos efeitos causados pelos raio UV. Sua proteção atua contra rachaduras, ressecamento e desbotamento das partes interna e externa do seu... Aqui é veículo, mas serve. Entendeu? A marca não importa. Tem que ser silicone. O meu é pro alto, mas não importa a marca. A marca pode ser qualquer um. Deixe seja boa. Tá vendo? Ó, aí você vai tirar todo o excesso do gel aqui, do silicone gel. Aí você dá uma... Aqui também você passa. Um cuidado pra não forçar o maquinário. Eu não quebro o maquinário. Ó, tá vendo? Além de deixar brilhoso, parece que tá novo. Parece que eu comprei nada na loja. Entendeu? Ele protege. Ó, ele fica novinho. Tá vendo? Ó, ó como ficou. Não importa qual lente seja. Antiga, moderna. O tamanho da lente. Se ela é... É... 300mm, 400mm, 500mm, 700mm. Não importa. Aí você vai pegar depois que você limpou. Mesmo vai fazer a mesma coisa. No parasol. O gel silicone. Nas tampas. Mesma coisa. Você vai precisar de um pote desse tamanho assim, já não dá. Você vai precisar de um evitamofo, absorve a umidade. Deixa eu ver se tá pegando aí. Ó. Vai precisar de um pote desse aqui. Não importa a marca. Porque aí é a marca do seu gosto. Se você tiver silica gel, melhor ainda. Você pode pôr também. Ah, e um negócio... E... O silica gel... Se você ver que ele tiver amarelado, joga fora. Nesse aqui, ó. Ó. Já tô vendo que ele tá amarelado. Já fica amarelado. É sinal que já era. Não presta mais. Pode ver quando você compra ele não fica amarelo. Ficou amarelo, já pode tirar. Aí, você vai fazer o quê? Também, no seu raio UV. Serve pros raio UV também, viu? Você vai limpar ele e guardar. Aí, você vai pegar... Passar álcool aqui dentro. Certo? Aí, você vai pegar uma franela, microfibra... E vai dar uma limpada. Tá vendo, ó? Ah, e você tem que comprar também... Aquele negócio de medir a umidade. Umidade. Que é de chocadeira. É um aparelhinho desse tamanho. Que ele mede a temperatura do ar. Não pode passar... Não me falei, é mais fácil que de 60 graus. Uma coisa assim, umido. 60. Tá vendo, ó? Você vai limpar. Tanto por dentro que por fora. Mas é mais por dentro. Que é o principal. Aí, depois que você pegou... Aí, você vai precisar de um desse. Vai precisar de um aparelho daquele... Que as turmas usam pra... Pôs pintinho pra ver como que tá a temperatura. Temperatura. Aí, depois que você limpo... Você vai por aqui. Aqui dentro. Eu gosto de pôr fechado. Eu gosto de pôr fechado. Então, você fala que não é bom fechar. Porque tem que entrar luz. Aqui, pra não pegar o... Os fungos. Mas eu gosto de... Pra não ter perigo de esbarrar um na outra e arranhar. Entendeu? Aí você vai por aqui, ó. Aí... Você vai pegar... Depois que você limpo toda ela. Só limpei uma só pra... Pra mostrar pra você. Não o vídeo fica longo. Fica chato. Aí você vai por tudo aqui dentro, ó. Entendeu? Você vai limpar também. Aí, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aí. Se vai pegar, ó. Tá vendo, ó. Opa. Aí você vai pegar a tampa. E fechar. Depois que você fechou. Você não pode pôr... Ela no lugar fechado. Tem que ter luz. Se não, o fungo... Porque o fungo... Você nunca pode fazer isso. Tem que fazer isso, ó. Põe dentro de uma pastinha, assim. De uma bolsa e guarda. Ou pega e... E guarda ali não. É errado. Porque tem que ter luz. E como eu saio direto. Pra fazer cara ações na rua. Gravar... Gravar manifestação. Não tem problema que o sol tá... Sempre pegando. Não tem perigo. Entendeu? Esse potinho aqui não importa a marca. É do seu gosto. É isso daí, galera. Gostaria de pedir pra você. Curta, comenta, compartilha. Tem que se me perceber nas educações. Que é... Piva Photograper no YouTube. Com o mesmo nome. Siga no Facebook, Twitter, Twitter, Instagram. Certo? E meu WhatsApp para amizade é o... 159-988-87-30E5. Até a próxima e fique com Deus. Fui. Que depois eu gravo mais.